Fatoração da soma de dois cubos Você tem um cubo de cá somado com outro cubo de lá Um cubo de cá com um cubo de cá e se soma os dois vai dar um cubão É, isso aí mesmo, irmão Você tem um cubo de cá com um cubo de lá e se soma os dois vai dar um cubão Sem pensar bobagem, hein? Entendeu? Se soma um cubo com outro cubo, eu vou dar um cubão Então, olha só O que acontece quando eu tenho A ao cubo mais B ao cubo? Eu vou tirar a raiz cúbica Tira a raiz cúbica Tira a raiz cúbica Raiz cúbica de A ao cubo vai dar A Mais raiz cúbica de B ao cubo vai dar B Que multiplica Só isso Tira o cubo da primeira, tira o cubo da segunda Se aqui é mais, vai dar mais O que é o processo agora? Você vai pegar agora o primeiro ao quadrado Se aqui é mais, vira menos A vezes B O produto dos dois Mais o B ao quadrado E se você faz isso? Volta a ser isso aqui Porque o A ao quadrado, o A ao quadrado vai dar A ao cubo B ao quadrado, B ao quadrado vai dar um B ao cubo Mais A vezes A, B vai dar ao quadrado B E B vezes esse aqui vai dar ao quadrado B Não vai cortar para você entender Mas qual que é o processo? É tirar a raiz cúbica dos dois Tira a raiz cúbica dos dois Deu isso Pega aqui Eleva ao quadrado Isso aqui é mais, vira menos Isso vira vezes E isso eleva ao quadrado X ao cubo mais oito O que eu faço? Tira a raiz cúbica Tira a raiz cúbica Vai dar o que? X mais dois Porque a raiz cúbica de oito é dois Só que acontece Tira a raiz cúbica e tira a raiz cúbica Agora qual que é o processo? Você pega o primeiro ao quadrado Isso aqui é mais, vira menos O produto dos dois Mais o segundo ao Ó, segundo ao ao quadrado Então qual que é o processo? Tira a raiz cúbica e tira a raiz cúbica Coloca aqui Pega o resultado ao quadrado Menos o produto Mais o segundo ao quadrado O que que eu faço? Tira a raiz cúbica Tira a raiz cúbica Raiz cúbica de oito é cinco É cinco Y ao cubo Y Só que tem mais, vira mais Certo? Ó Se é mais, vira mais Agora é o processo Essa aqui deu mais É menos Então vai ficar Cinco ao quadrado Vinte e cinco Menos Cinco Y Mais Quadrado Ai meu irmão Apareceu somando Um cubão mesmo Esse aqui é cubão Ó que cubão Eu tô com sessenta e quatro Ao cubo Mais vinte e sete P a sexta Mas que cubão Mas é um cubão Então o que você faz meu irmão? Tira a raiz cúbica Tira a raiz cúbica Vai dizer que não é um cubão Tira a raiz cúbica Tira a raiz cúbica Raiz cúbica de sessenta e quatro Quatro A Mais Raiz cúbica de sessenta Três Se é raiz cúbica Divide por três Seis por três Dois B ao quadrado E não é um cubão? Você pode pegar o quê? Tira a raiz cúbica Tira a raiz cúbica Qual que é o processo? Pega o quadrado Dezesseis ao quadrado Se aqui é mais Menos Três vezes quatro Doze A B ao quadrado Mais Esse eleva ao quadrado Nove B a Quarto Então qual é o processo? Tira a raiz cúbica Tira a raiz cúbica Pega o resultado Se aqui é mais Coloca mais Você vai pegar o primeiro ao quadrado Menos O que é mais? Vira menos O produto desse Mais esse ao quadrado Então isso que é Compartilhe e curte no canal Um abraço a todos E ó Divulga aí nas redes sociais Brigadão Que vocês É do meu coração